Música Trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje a gente vai falar de E aí galera, acho que hoje vai até dispensar a introdução, né? Vocês já viram mais belas do que não sei o que lá, né? E é isso mesmo que vocês viram, eu virei machínima, cara, por incrível que pareça, né? A gente vai começar falando um pouquinho, né? Da história do canal. Bem, pra quem não sabe, o meu canal não era vlog. Eu tentei falar isso no vídeo passado, mas não deu certo, tava uma bagunça, né? Eu vou contar um pouquinho da história do canal. O canal, na verdade, ele começou como games, ele era praticamente só de Skyrim. Eu tinha feito uma novela com Skyrim, se eu não me engano ela teve, e teve mais ou menos uns 13 episódios e eu tinha acho que mais 7 ou 8 gravados. Inclusive eu até deixei eles livres pra vocês assistirem. E se vocês procurarem lá no fundo do canal, no baú do canal, vocês vão achar, né? Então, quando tudo começou, eu tive amizade por causa de uma página que eu tinha, que eu tinha não, que eu era de administrador. No Facebook eu tive contato com o Terror Bionic. Muita gente que, né, no meu canal é gamer, sabe quem é o Terror Bionic. Então eu tinha amizade com ele. E ele acabou me apresentando algumas pessoas. Eles falaram, meu, ao invés de você gravar jogo, por que você não gravou um vlog assim? Engraçado, quente. Eu falei, ah, sei lá, né? Aí depois, muita gente começou a falar que nem a Amanda mesmo, que apareceu no meu último vídeo. Foi ela uma das pessoas que mais me influenciou pra fazer um vlog. Então eu tenho bastante a agradecer pra ela, porque eu juro que se aqui fosse um canal de games ainda, acho que seria um desastre. Eu tive inspirações pra fazer isso, né? Eu tive, como, por exemplo, o Alborguete. Poucas pessoas de hoje em dia, assim, que tem a média de 16, 17 anos conhecem o Alborguete, né? Ele é uma das minhas maiores inspirações. Ele fazia notícias satirizando, cara. Porra, era sensacional. Ele falava merda, ele falava alto, ele gritava. Outra inspiração minha também é o Felipe Neto e o Cauê Moura. Cauê Moura ainda maior, porque muita gente que olha pra mim assim e fala, Porra, mano, você lembra o Cauê Moura, de repente, pelo modo de falar, por causa da barba, eu não sei. Eu também tinha inspirações de parte dele, né? O Cauê Moura pra mim é um cara, porra, sensacional. Eu acho que ele ainda teria que crescer mais no YouTube. Pese a ter chegado a marca de um milhão de inscritos já. É o que eu pretendo um dia, assim, uma ajuda com o meu trabalho. E eu espero que vocês também me ajudem. Mensagem que eu quero passar. Eu sempre trago um assunto sério, mas eu faço uma sátira, porque é foda. Se fosse pra mim ficar fazendo coisa séria, 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 sem vocês irem, eu ia pro Jornal Nacional, velho. É simples. E, enfim, eu comecei a fazer os vídeos depois do vlog. Comecei, tipo, com um pequeno sonho de entrar em alguma network. E o Machinima conseguiu me proporcionar isso, né? Sem contar também que antes de eu começar o vlog, eu não sabia, eu não tinha a mínima noção de como gravar. Eu acho que eu vou tentar colocar o vídeo em alguma parte aqui do canto, senão eu vou deixar na descrição dos primeiros vídeos, pra vocês terem noção de como que era. Eu gravava ele num canto aqui do lado. Esse canto fica aqui do lado. Eu gravava eles aqui, tipo, com a câmera, pegando-me dessa posição de cima, assim. Era horrível, cara. Era uma coisa horrenda, assim. Mas o pessoal gostou, eles acharam engraçado. E acabou ficando por isso mesmo. Eu acabei começando a gravar o vlog e não parei até hoje, né? Algumas pessoas me desmotivaram, mas algumas motivaram. E isso fez com que o canal crescesse. Acreditem. A desmotivação que o pessoal me dava a fazer o meu canal crescer, porque eu sabia que eu tinha que melhorar. E pra começar de amigo, eu tive o Alldroid. Ele só faz vídeo de Minecraft, mas ele é uma pessoa sensacional, super indifina. Eu também tive a amizade do John, do canal F3 Gameplayers. Eu tive a amizade do Igor, do Neji Gameplay. A do Felipe, que é um amigo meu, que eu apresentei para os caras. Do Antes, do Paulo, da Revolution Games. Do Brothers Nerd, que é o Ayrton e o Miguel, que são super gente fina. Do João Gustavo, que me ajudou na divulgação. Da Amanda também. E do Lusso Eiro, que é um dos meus inscritos mais fieles. Eu tenho muito a agradecer a vocês. Eu não sei por onde começar, porque se eu fosse vocês terem me ajudado, eu não tenho a mínima ideia de eu teria parado no YouTube. Os meus 100 inscritos, na verdade, eu tenho que agradecer ao Mano Coelho, Terror Bionic, Alldroid, Zero e quem mais? E é o cara principal que fez o meu canal crescer, que foi o Neji. O Neji Gameplay. Eu vou deixar o link no canal do pessoal aqui embaixo. Em todos tem canal, alguns ainda vão criar, que nem o Felipe e o Paulo vão criar canal. Não tenho noção de quando, mas eles vão criar, que eles já falaram. E também tem toda uma questão assim, né? Tipo, essas amizades, elas só aumentaram as coisas pra mim, porque eu tive amigos mais fiéis. Eu tive quem compartilhar, por exemplo, as coisas do YouTube, né? Porque todo mundo pensa que criar um canal no YouTube é oba-oba, que é um negócio difícil pra caralho. Tipo, você tem que ser designer, você tem que fazer a sua divulgação, você tem que ter um jeito de fazer tudo isso, bombar sozinho. Só que no nosso caso não, a gente é um time. Então a gente procura fazer tudo junto. 100%. É tudo uma chínima, velho. A maioria. Tirando, eu acho que o Terror Bionic, não sei, não me lembro. Tirando o Terror Bionic, o Zero e o Coelho. Eu acho que eles são TGS, se eu não me engano. E o Aldoide também. Eles são quatro pessoas, assim, que me ajudaram bastante e eu volto a agradecer, né? Vou contar um pouquinho da minha história, né? Tipo, eu como pessoa, posso a vida inteira. Sempre me fudir, sempre fiz merda. Nunca deitei o Torbúlio pros meus pais. Eu me senti dinheiro três vezes. Hoje em dia eu faço supletivo, tô terminando agora. Vou fazer a faculdade em rádio e TV, porque eu tô gostando do que eu tô fazendo. Eu gosto de fazer gravações. Inclusive, a gente tá montando um projeto agora que se chama Siricutico. É, Siricutico. A gente tá falando desse projeto. A gente vai começar a fazer algumas skates, gravações de curtas, essas coisas. A gente tá com roteirista. A gente tem tudo. Um time inteiro. De atrizes, atores, câmeras, roteirista, diretor de arte. Tipo, a gente tem um time completo pra fazer isso dar certo. E a gente vai abrir um canal separado. Eu já tô deixando o nome do canal, mas eu não vou deixar o link, porque a gente vai gravar mais dois vídeos pra lançar. Enfim, eu tenho a minha parte de parcerias do Estúdio Pub, da Revolution Games, do Machinima, né? O Estúdio Pub eu tenho muito que agradecer que eles me cederam o lugar pra gravação. A Revolution Games eu também tenho muito que agradecer, que é praticamente a minha patrocinadora, né? Meu patrocinador Paulo. Muito obrigado. Estevam também. E é o Machinima. Graças ao Pança de Ones que me recrutou. Mas eu não tiro o mérito do Van Depp, porque ele tá fazendo um trabalho sensacional. O Excelência Gamer também, ele tá fazendo um trabalho fenomenal. E eu não tenho que tirar o mérito dessas pessoas. Mas eu tenho a agradecer especialmente ao Pança por ter me colocado no Machinima, né? Bem, pessoal, o vídeo foi isso, né? Eu ia deixar algumas dicas, mas a bateria da minha câmera vai acabar em 5 segundos, eu acho. Então, muito obrigado por assistir. Inscreva-se no canal. Se você gostou, dá um like, por favor. Vai me ajudar demais agora com o crescimento por causa do Machinima. E se você quiser deixar alguma pergunta pra mim, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ler, beleza? O like favorito do vídeo pra me ajudar. Falou! E merda, porque merda é legal, né? Cocô! Cocô não é legal? Cocô! Cocô é legal, a gente vai falar de cocô e da história do meu canal, que é quase a mesma coisa.